Olá pessoal, eu sou o Antônio do canal Pleno Spotter HD Curitiba. Como vocês sabem, hoje, dia 15 de 12 de 2021, às 22 horas, sairia o resultado do ganhador da Enciclopédia 727, o jato que revolucionou a aviação comercial, por Sérgio Gonçalves. Bom, através de sites da internet, de sorteio, nós sorteamos a primeira pessoa, mas, infelizmente, ela não cumpriu as seis etapas do sorteio. Seguimos para o segundo, que, infelizmente, também não cumpriu essas seis etapas. Sorteamos o terceiro, o quarto, o quinto, até o décimo. E, para nossa surpresa, nenhum dos dez cumpriram essas etapas para ser o vencedor da Enciclopédia 727. Bom, sendo assim, resolvemos fazer um novo sorteio, mas, atenção, agora é um sorteio relâmpago. Amanhã, dia 16 de 12 de 2021, 22 horas, no canal do YouTube, sairá um novo vídeo com as novas regras do sorteio, e o resultado já sai no domingo, dia 19 de 12 de 2021, 22 horas, no canal do YouTube. Então, aguardo vocês amanhã. Até lá.